Fala Feras, tudo bem com vocês? A nossa resenha, o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de falar sobre perspectivas. Quais são as tuas perspectivas? Não sei em que fase da tua carreira você está, se você está te preparando para uma peneira, se você está em um clube, se você já está na categoria de base, mas hoje eu gostaria de falar com vocês sobre isso. Nós vamos para a nossa vinha que nós voltamos ao Jardim. Fala Feras, tudo bem com vocês? Então a nossa resenha, o nosso bate-papo de hoje, nós vamos falar sobre perspectivas. O meu nome é Fabio Luciano, eu sou ex-atleta de futebol profissional, atualmente eu trabalho como intermediário de jogadores. Tem uma empresa que cuida, que administra, que assessora atletas, tanto de base como de profissional. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre perspectivas. Hoje eu estou aqui acompanhando o jogo do Campeonato Paulista Sub-20, entre Juventus e Corinthians. E na verdade como eu estava vindo para cá, hoje aqui em São Paulo o tempo está feio, está chuvoso. E isso me fez lembrar uma história bem antiga, provavelmente para muitos de vocês, uma história que uma vez um professor meu de português, professor Adelar, que ele contou, ele falava que a gente tinha que olhar além daquilo que a gente enxergava, que a gente tinha que ver as perspectivas das situações. Ele contava a história, né, um cara, uma história de literatura, não lembro qual que era, mas um cara que pegava um avião numa noite, que era uma noite de lua cheia, só que era uma noite de chuva. E quando ele embarcava, estava completamente nublado, o tempo completamente fechado, e dentro daquele avião, quando ele passava pelas nuvens, ele conseguia ver a lua brilhando por cima das nuvens, ele conseguia ver que realmente era uma imagem, uma visão maravilhosa, na perspectiva daquilo que ele estava, da história que ele estava contando. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você hoje, sobre perspectivas. Eu não sei em que fase da tua carreira que você almeja como um futuro atleta profissional de futebol você se encontra, mas eu gostaria de saber como estão as tuas perspectivas de onde você quer chegar. Talvez você esteja te preparando para uma peneira, talvez você já tenha entrado na categoria de base de um clube, talvez você já esteja aqui, como nessa situação, numa equipe sub-20, te preparando para fazer a transição para o profissional. E eu não sei como está a tua vida, como estão os teus planos, como está preparado psicologicamente você. E por isso que eu gostaria de falar sobre esse assunto. Talvez o tempo, a necessidade, as dificuldades que você tem passado, talvez tudo isso faça com que você esteja num dia como hoje, um dia nublado, um dia onde o campo não está 100%, talvez no campo tenha água, tenha lama. E o que eu queria conversar e falar para você hoje é que a tua perspectiva, aquilo que está dentro do teu coração, aquilo que é o teu sonho, tem que ser muito maior, tem que ir muito além do que toda e qualquer situação que você possa estar enfrentando. Mesmo na dificuldade, talvez você esteja passando por um momento difícil, a gente recebe muitas perguntas, muitos questionamentos de jovens que estão se preparando, que estão com uma série de, pô, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que a minha idade ainda dá tempo? Será que... São muitos serás. Mas você precisa entender, você precisa olhar pela perspectiva daquele que sabe, como na história do meu professor, que lá em cima tem uma lua brilhando. Que por cima dessas nuvens que estão hoje aqui em São Paulo, que adiante, acima de esse tempo nublado, da chuva, das dificuldades, existe o sol, o sol continua brilhando. Todos os dias quando amanhece o sol está brilhando. Talvez a gente não veja. Talvez ele esteja escondido atrás das nuvens, mas ele está lá. Então o que eu queria te dizer é que você tem que ter essa perspectiva do teu sonho, dos teus objetivos, daquilo que você quer alcançar. A perspectiva de que o teu sonho está lá. Independente da dificuldade de hoje, do momento de hoje, do mau tempo, da chuva, dos buracos no campo, do campo ruim, da falta de clube, da falta de oportunidades, independente de qualquer coisa. Você precisa entender que a tua oportunidade, você quem tem que buscar. É você quem tem que correr atrás, é você quem tem que dedicar o teu tempo. Nos próximos vídeos nós vamos estar falando sobre a administração do tempo. Eu vejo tanta perda de tempo, com tantas besteiras que não te levam a lugar nenhum. E muitas vezes você acaba perdendo o foco daquilo que é o teu objetivo, daquilo que é o teu sonho. Então o que eu quero te falar hoje é isso. Não olhe só para as circunstâncias, só para as dificuldades. Não olhe só para as necessidades que você tem passado, que você tem enfrentado. Grandes jogadores, isso é a história. Nossos grandes jogadores, nossos grandes atletas, todos eles passaram por dificuldades. Então que você entenda que o teu sonho, os teus objetivos, eles precisam ser maiores do que toda qualquer dificuldade. Deus, que as tuas perspectivas possam ir além do mau tempo, possam ir além do gramado ruim, das dificuldades do tempo. Mas que as tuas perspectivas possam te levar a você a viver o teu sonho. Então é isso, a nossa resenha de hoje foi essa. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de pedir para você, se você puder dar um like na nossa página do Facebook. Se você está compartilhando esse vídeo com os teus amigos. Para que a gente possa alcançar, possa atingir um número maior de jovens que muitas vezes estão na mesma situação que você. Buscando um sonho. Que você possa também te inscrever na nossa página do YouTube. No nosso canal do YouTube. Compartilhar também com os teus amigos. Tá bom? Eu te agradeço. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.